Um homem surtou dentro de um ônibus e esfaqueou quatro pessoas, uma mulher morreu. O homem que atacou passageiros em contagem na região metropolitana chegou a fugir, mas foi preso pela polícia. O ataque foi dentro de um ônibus da linha 6120, que circula na BR-040 em contagem. Lucas é uma das vítimas, ele foi esfaqueado nas costas. Ele começou a dar facada na mulher, quando a mulher gritou, eu fui levantar, aí tipo assim, ele me deu uma facada nas costas e eu saí correndo também. Segundo testemunhas, o suspeito atacou primeiro uma mulher. Ela tem 43 anos. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas foram atingidas. Elas foram levadas para a UPA Ressaca e para o Hospital Municipal de Contagem. O ônibus parou num posto de atendimento da Via 040. Então a própria Via 040 nos anunciou, prestou socorro às pessoas esfaqueadas, que eles têm um serviço de resgate, e nós, com as informações, fizemos a interceptação. De acordo com a polícia, o homem de 30 anos não tem passagem. Após o crime, ele tentou fugir em uma moto roubada, mas acabou preso. Com ele, foram apreendidos um estilete e a faca utilizada no crime. Ele se apresenta, assim, muito exaltado, muito eufórico. Não falou a motivação, ele fala que havia algum tipo de perseguição à sua pessoa, citou até algum tipo de perseguição racial à pessoa dele, mas nenhum motivo que desse lógica para esse tipo de delito.